Nós estamos vendo uma polarização entre direita e esquerda, sendo que, pelo que observo, a direita estaria com o Ricardo Nunes e a esquerda com o Guilherme Boulos. Você, como vindo da direita, não estaria ali também podendo compor nesse quadro com o Ricardo Nunes, fechando um candidato, ou você vindo a ser, por exemplo, candidato a vice-prefeito, algo desse tipo, ou você é uma alternativa à direita no caso do Ricardo Nunes? Exato, é uma alternativa à direita. O próprio prefeito Ricardo Nunes não se coloca como uma pessoa de direita, ele se define como uma pessoa de centro, mesmo porque a trajetória dele é de uma pessoa de centro, ele compôs o governo na época, foi da base do governo Haddad, tem pessoas de esquerda, de centro-esquerda dentro do seu secretariado, com medidas das quais eu discordo diametralmente e justamente por isso que eu mantenho a minha pré-candidatura, por entender que nós precisamos ter uma pré-candidatura de direita, que defenda um rigor maior nas políticas de segurança pública municipais, que transforme a Guarda Civil Metropolitana em polícia municipal, que implemente câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial para a gente conseguir prender e detectar os criminosos que hoje, tanto do crime desorganizado, furto e roubo, receptação, os crimes mais frequentes contra o patrimônio que nós temos sofrido na cidade, como também o crime organizado, o domínio do PCC sobre a Cracolândia, sobre o tráfico de crack, que a gente tem muito forte na nossa cidade, que aliás, agora o nosso secretário De Rit tem descoberto que no litoral, nas operações contra o PCC no litoral, boa parte da droga que chega na cidade de São Paulo é refinada por lá, então nós precisamos quebrar essa cadeia do tráfico e alinhar o trabalho da polícia municipal com a polícia civil, a polícia federal, a polícia militar e o Ministério Público para fazer uma força-tarefa contra o PCC, contra o crime organizado, como foi feita as forças-tarefa antimáfia na Itália, acho que muito similar nós podemos trazer esse modelo aqui para o Brasil, aqui para a cidade de São Paulo, porque no ritmo que nós estamos, muito em breve, o crime organizado vai tomar política institucional e isso é um caminho sem volta. Agora, falando ainda nessa questão política, as pesquisas de intenção de voto têm dado essa preferência, como eu disse, entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. O seu nome ainda não está ali entre os primeiros, né? Quer dizer, você vê possibilidade de, por exemplo, como eu disse, fazer uma composição, desistir da candidatura, caso o seu nome não decole como candidato, enfim, o que você pensa daqui para frente? Não penso em desistir, vou até o final, mesmo porque as pesquisas na cidade de São Paulo, elas colocam que o eleitor muda de voto nas últimas 72 horas. Dois exemplos, para mim, muito emblemáticos disso. Primeiro, as diversas candidaturas de Celso Russomano, que sempre começava em primeiro e muitas vezes, aliás, todas as vezes, nunca ia sequer para o segundo turno. A primeira vez na história da cidade em que nós tivemos uma eleição que terminou no primeiro turno, que foi com o João Dória, que começou as pesquisas nessa época, mostravam ele com 1%, ele venceu as eleições no primeiro turno. Então, eu levo até o final porque sei que o que as pesquisas mostram agora são muito menos do que eu vou ter na urna no final. Então, vou levar os meus ideais e o meu plano de governo, que considero que seja o melhor plano de governo por trazer as melhores medidas das grandes metrópoles ao redor do mundo e também o que vem funcionando, mesmo aqui no Brasil e ainda não na cidade de São Paulo, justamente para trazer essa candidatura, para trazer esse conhecimento técnico do plano de governo que eu formulei e o posicionamento à direita que acredito que a cidade precisa para se desenvolver. Supondo que você vai em frente e você perca a eleição e as pesquisas tragam realmente esse resultado, Boulos e Ricardo Nunes, quem você apoia no segundo turno? Eu não trabalho com esse cenário, só trabalho com o cenário do EUP para o segundo turno. É? Não tem a menor possibilidade de falar em apoio no segundo turno. Imagina, vou antecipar um cenário já antecipando a minha derrota, eu disputo a eleição para ganhar, não disputo a eleição para afirmar uma posição e vender o apoio no segundo turno. Tá certo. Bom, então tá. Vamos colocar você como prefeito, supondo que você vença a eleição. Qual será o seu primeiro ato como prefeito? Você sentou na cadeira lá, já é o prefeito. Qual é aquilo que mais você observa como necessário para a cidade de São Paulo? Sua prioridade número um. Prioridade número um, segurança pública. A gente aumentar o investimento da Secretaria de Segurança Urbana, que hoje é só 1% da receita corrente líquida, absolutamente incompatível com a cidade de São Paulo. Outras cidades do interior têm demonstrado, no mesmo estado, melhores índices de segurança pública, com investimento de 3%, 4%, até 6% da receita corrente líquida da cidade na segurança pública. A gente só investe um, né? Para você ter uma ideia, o orçamento que a gente gasta com segurança pública na cidade de São Paulo é muito similar ao orçamento que a gente gasta com a Câmara de Vereadores, né? Ou seja, a administração considera que é razoável que a gente gaste praticamente o mesmo valor com 55 vereadores do que com 12 milhões de paulistanos e a segurança deles. Então, nós precisamos engrossar esse investimento, trazer, como eu coloquei, esse sistema de câmeras com reconhecimento facial, que reduziu na cidade de São José dos Campos em 70% o número de roubos, em 40% o número de homicídios. É integrado com o sistema da Secretaria de Segurança Pública, com o córtex do Ministério da Justiça, e você identifica o criminoso muito rapidamente depois que ele comete um roubo. Então, a maior parte dos carros, a maior parte dos celulares que são roubados conseguem voltar para a vítima e o sujeito acaba na cadeia, justamente por causa dessa efetividade em você identificar o criminoso que cometeu aquele crime. Aproveitando, você é favorável às câmeras de monitoramento nos uniformes dos policiais? Não, sou contra. Acho que isso é um instrumento de hesitação para a força policial. Acho que isso é mais utilizado para demonizar o trabalho das polícias do que para efetivamente proteger o policial, proteger o cidadão, proteger quem é que esteja recebendo o serviço de segurança pública. Quando um policial vai subir, por exemplo, como nós temos a operação agora contra o PCC no litoral, ele vai subir o morro, ele vai subir a serra debaixo de bala, ele não pode ter nenhum instrumento de hesitação na hora de se defender ou de defender a vida de um cidadão. Ele precisa ter segurança para trabalhar. Pelo contrário, em vez da gente reprimir as forças policiais, nós temos que incentivá-las e fazer a defesa em juízo quando elas matam um sujeito no exercício das suas funções em legítima defesa de terceiro. Nós estamos aí praticamente concluindo o mandato do atual prefeito Ricardo Nunes e dentro daquilo que você acompanhou. Onde você acha que o prefeito acertou e onde acha que ele errou? No caso de acertar, você vai continuar com o programa, seja ele qual for, e qual seria o erro mais crasso do atual prefeito? Olha, infelizmente eu não consigo ver nenhum setor hoje da cidade que esteja indo bem. A educação é basicamente um depósito de crianças e que você não tem um indicador de educação infantil justamente dos 0 aos 6 anos, que é quando a maior parte do cérebro, 85%, se forma e você desenvolve as capacidades cognitivas da criança. Como presidente da Comissão de Educação, minha maior preocupação foi na primeira infância porque é ali que você define boa parte do resto da vida acadêmica e profissional daquele indivíduo. E se você não tem acesso aos brinquedos corretos, ao material didático correto, as brincadeiras corretas, experiências culturais com desenhos animados, educativos e por aí vai, você não vai conseguir fazer com que aquele cidadão se forme num curso técnico profissionalizante ou eventualmente vá para a universidade ou consiga uma carreira profissional. O maior retorno no investimento na educação acontece na primeira infância e a gente sequer tem um indicador na cidade de São Paulo. É como se a gente estivesse voando à cega, sem radares. A gente não sabe se a gente está investindo bem, se está investindo mal, se está dando resultado, se não está dando resultado. Na saúde, são das centenas de milhares de pessoas, tanto nas filas de exame como nas filas de cirurgia. O próprio sistema, ele é um sistema que até hoje não implementou o prontuário eletrônico em todas as UBSs. Você precisa ficar fazendo diversas consultas para falar a mesma coisa, para fazer os mesmos exames, para então chegar no atendimento de média e alta complexidade. Saúde preventiva também com agentes comunitários de saúde deixa muito a desejar. Dois dos principais problemas da saúde da cidade de São Paulo são colesterol e diabetes, dois problemas que nunca precisariam chegar numa média, numa alta complexidade no hospital. A questão da dengue, aproveitando que você está falando de saúde, você acha que está sendo bem tocada aí pelo prefeito, no sentido de prevenção, combate? Imagina, a cidade de São Paulo é uma das cidades com os piores indicadores de dengue do Brasil. Acho que aí há uma responsabilidade também do presidente da República e do Ministério da Saúde, que atrasou em mais de um ano as vacinas. Nós já tínhamos uma vacina japonesa pronta para ser implementada no Brasil e que o governo Lula escolheu atrasar um ano para esperar a gente desenvolver uma vacina nacional. E também por parte da prefeitura, a própria aquisição dos equipamentos das armadilhas para o mosquito da dengue demorou e ainda tem indícios de sobrepreço pelo Tribunal de Contas. Então é um combate que está sendo muito pouco efetivo e que poderia ser muito melhor. Minha mãe mesmo pegou dengue recentemente, vários dos meus colegas de trabalho pegaram dengue recentemente e os hospitais, as UBS, as UPAs estão lotadas com horas e horas para você ser atendido no caso de urgência e emergência. Não estou nem falando de uma cirurgia eletiva. Sim, a zeladoria de São Paulo, me parece que o prefeito focou nessa área em termos de asfaltamento, pavimentação de rua, você acompanhou isso? Sim. Você acha que não foi bem também o prefeito nessa área? Também não, também não. O número de reclamações no 156 sobre buracos na cidade de São Paulo cresceu nas dezenas de milhares. É um asfaltamento extremamente mal feito. Por quê? Porque o contrato é feito com base no volume de asfalto que a empresa gasta. Ou seja, quanto mais ela despejar asfalto, quanto pior for a qualidade do asfalto, mais ela vai lucrar. Porque quanto mais ela precisar fazer manutenção, mais ela vai receber dinheiro da prefeitura. Isso foi atestado pelo Tribunal de Contas do município. As empresas pegam um buraco que é pequenininho, jogam um monte de asfalto e aí depois tem que fazer a manutenção. Não limpa, não faz a varrição antes de colocar o asfalto e aí mais uma vez quebra, despedaça e precisa fazer de novo. Não dialoga com a Sabesp e com as teles, porque uma coisa básica que deve ser feita em qualquer município, em qualquer programa de recapiamento, é chamar as empresas de telecomunicação, chamar a Sabesp, as companhias de esgoto e de água, para falar, olha, alguém precisa fazer um buraco nessa rua nos próximos 10 anos? Porque se precisar, faça agora. Porque eu vou passar o asfalto e quando eu passar o asfalto, ninguém mais vai furar, ninguém mais vai abrir buraco nessa rua. Esse diálogo básico com essas entidades não é feito. E aí, mais uma vez, vai lá, a prefeitura acaba de fazer o recapiamento ou faz o tapa-buraco, vem a Sabesp, faz o buraco, a prefeitura tem que ir lá de novo porque não dialogou com a Sabesp antes. Então, mesmo na zeladoria, acho que isso deixa muito a desejar. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.